Saudações povo bonito que me segue por aqui, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Thaís Perdigão e hoje eu vim fazer uma resenha de mais um produto pra vocês e esse produto é marcador, a base de álcool que vocês já sabem que eu amo, que tem vários vídeos aqui de marcadores no canal. Vocês podem dar uma olhada aí que eu já tenho, né, da CIS, eu tenho da Touch Cool, eu tenho vários outros marcadores. E hoje nós vamos falar desse kit da Touch New, conjunto T8, 168 cores. Gente, é muita cor, 168 cores. É o conjunto mais completo que eles têm, né, que tem todas as cores com as quais eles trabalham. E aqui eu peguei no site a tabela de cores, né, só que eu vou fazer a minha própria tabela, como vocês bem sabem, porém vai ser um pouco demorado, então eu vou mostrar depois já pronto, que aí eu vou editar o vídeo e colocar pra vocês no fim. Porque na impressão fica diferente da cor real no papel. Então eu vou mostrar pra vocês, vem nessa bolsinha aqui de TNT, mas em um TNT bem resistente, tá, de qualidade. Antigamente vinha em umas bolsinhas frágeis. E, gente, olha isso! Eu vou deixar aqui o nome da loja na descrição aqui embaixo, o nome da loja do Aliexpress que eu comprei. Eu olhei lá esses dias de novo, eles não têm mais o de 168 cores, mas tem de 12, 24, 48, 80, enfim. Tem de vários sets lá. Eu achei um preço muito bom, o frete foi grátis, tá? O vendedor demorou um pouco pra estar postando. Ele demorou nove dias úteis pra estar postando no correio lá. Isso eu fiquei um pouco chateada, demorou muito. Porque outras compras minhas do Aliexpress os vendedores postavam no dia seguinte, né? E ele demorou muito, mas enfim. O importante é que postou, chegou e todas as cores vieram bonitinho, tá? Não veio nenhuma seca falhando, faltou nada. Tudo aqui lindão, lindão. E ele ainda mandou de brinde. Dois blenders da Touch 5, tá? Aqui, ó. Colors blenders. Ele mandou duas cartelas de adesivo. Olha que fofinho. Ele mandou... E ele mandou essas canetas aqui. Que eu ainda não sei a base de que elas são. Eu acho que elas são a base de álcool também, tá? Então elas são ótimas pra aquarela, que eu testei e não borra. Ele mandou duas vermelhas, duas azuis e duas pretas. Inclusive, eu já comecei a usar uma preta, porque um pacote chegou primeiro. Ele dividiu em dois pacotes isso aqui e me mandou. E aí um pacote chegou primeiro. Aí tem essa ponta fininha aqui de um lado. Eita. Eita que o negócio não quer focar, minha gente. É tanta informação. A ponta fininha não fala quanto, mas aqui suponho que seja 0,5. Porque ela é bem fina. E uma ponta tipo canetinha do outro lado. É bem pigmentado. É muito bom, tá? E é isso, gente. Agora, o marcador. Gente, eles são redondinhos. Olha que coisa mais preciosa. Esse aqui é a cor número 61. Que não quer focar. Peacock Green. E aí o corpo dele é redondinho. Branco. Touch New. Conjunto T8. Vem o código de barras. E aqui a gente tem a ponta fina. E aí tem o desenho. Vem escrito fino. E vem essa tarja cinza no lado que é a ponta fina. E o corpinho aqui também é cinza. Então ela é ponta fina. Dura, tá? Não é brush. E do outro lado, a Broad Tick. Que é aquela que parece um marcador de texto, tá? E é branco aqui, tá vendo? Não tem a tarja cinza e é branco. Então fica fácil de vocês pegarem e falar. Ah, o lado cinza é a ponta fina que eu vou usar. Que a gente usa mais. E dos dois lados tem a cor, o número e o nome da cor. Não confiem na cor da tampa. Porque ela sempre é diferente do papel, tá? Então façam suas tabelas de cores. E é isso, gente. Eu já expliquei como funciona uma marcadora base de álcool aqui em outros vídeos. Dê uma olhada. Eu não vou ensinar de novo como que funciona e tal. Tem o papel pró pra ser usado. Porque se você usar em folha normal, vai borrar tudo. Vai passar pras outras folhas. E eu vou estar mostrando pra vocês a tabela de cores no final aqui. De como ficou dessas 168 cores, tá bom? Mas assim, valeu demais o custo-benefício. Porque se eu fosse comprar essa quantidade de cores de marcadores no Brasil, eu teria pago mais de 2 mil reais. E nesse aqui eu paguei 400. Então saiu muito mais em conta. Eu sei que ainda é longe da realidade de muitas pessoas, tá? Mas ninguém também, né? Precisa comprar o de 168 cores. Eu sou colecionadora. Eu uso. Então pra mim fez sentido. Mas pra algumas pessoas eu sei que não faz. Tá bom? Então agora eu vou adiantar aí a parte de mostrar a tabela de cores pra vocês. E quem sabe um desenho. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá? Deixe um comentário, deixe um like. Me sigam nas redes sociais. Eu ia fazer um desenho pra vocês e ia deixar o vídeo acelerado. Só que eu fui ver que a primeira parte do vídeo ficou muito longa já. Então eu não vou fazer um vídeo agora desenhando. Mas eu prometo que em breve terão vídeos que eu esteja desenhando aqui efetivamente e pintando pra vocês, tá? Mas por enquanto vamos focar só nas resenhas. Eu voltei aqui dois dias depois com o meu catálogo pronto. E como vocês já sabem, eu agora tô fazendo o meu catálogo de cores, a tabela de cores, nesse modelo de amostra de tinta, né? Acho que ficou muito mais prático assim. E aí eu tenho aqui, ó, os tons pastéis. Então eu tenho vários tons de pele clara. E pele, não só pele, mas também cores claras. Tipo esse peach, é um laranjinha claro. O flash, o light orange. Olha esse lavanda que lindo. Os rosinhas. Então assim, tem muita cor linda. E aí, gente, vocês vão ver. Parece que eu fiz a tabela toda errada. Prometo que não é. Mas é porque tinham cores que na tampa parecia que era uma cor. E na hora que eu fui passar na tabela, era outra cor. Tipo, cores que tem nome aqui de green, ó. Tá azul. Tem coisas que tem nome de azul, que é verde. Tem coisas que estavam com nome de laranja, vieram marrom. Então assim, ficou uma confusão mesmo, tá? Esse é o problema dos marcadores da China, né? Olha pra você ver. Vivid pink. Aí um roxo, que é um rosa claro. Entendeu? Um lavanda, que era pra ser um roxinho super claro. Veio quase que preto. Então assim, aqui ó, ice blue. Gente, o ice blue, ele é um verde escuro. Tipo, não faz o menor sentido. Eu tava fazendo aqui tudo azul. E aí me cai um verde. Então aí eu comecei a ligar o... Foda-se. Não sei se eu posso falar. Ice posso, né? Enfim. E aí eu desisti e ficou assim mesmo, tá? Então aqui tem o número, o nome e a cor. Ó que lindo. Aí eu tenho vários tons de pele aqui. Já começando a pele morena. Morena e pele escura. Tem muita opção, tá? Muita opção de tons de pele e cinza, gente. Aí eu tenho aqui os blue green, né? Ó, blue green não. Blue gray, né? O cinza meio azulado. Tenho o green gray, que são os cinzas mais esverdeados. Temos o cool gray, que são os cinzas frios. E aí vão esses dois. E tenho os warm gray, que são os cinzas quentes, ó. E aí, gente, eu tenho aqui as minhas 168 cores. Super fácil, né? De pesquisar quando eu precisar. Bem aqui à mão. Muito fácil de encontrar as cores que eu preciso no papel no qual eu vou trabalhar. Então isso é muito importante. Também sempre façam as tabelas no papel que você vai usar os marcadores, tá? Porque a cor pode variar de papel pra papel. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Eu vou deixar o link do vendedor que eu comprei aqui na descrição. Leva em consideração que eu falei que ele demorou a postar, mas que chegou tudo ok, tá? E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!